95% das cidades mineiras já registraram pelo menos um caso de covid-19. São 812 municípios. Em todo o estado, o número de infectados se aproxima de 134 mil. Mais de 28 mil ainda estão em tratamento hospitalar ou isolados em casa. 2.894 pessoas não resistiram às complicações do coronavírus. Foram registradas três mortes nas últimas 24 horas. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, anunciou que o prazo para confirmação de mortes por coronavírus no estado vai diminuir de 10 para 3 dias. Isso graças a um novo sistema de informação adotado também pelos municípios. Por isso, é esperado que apareçam números maiores pelos próximos dias. O secretário também informou que a taxa de transmissão da covid-19 em Minas está em torno de 1,05%, o que ainda é considerado alto. E o isolamento social está abaixo de 50%. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa que apura os dados da pandemia no Brasil a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, oito estados e o Distrito Federal apresentaram alta no número de mortes por covid-19. Entre eles está Minas Gerais. A avaliação considera a média móvel dos últimos 14 dias, período de incubação da doença, para apontar os percentuais. A semana em que se comemora o Dia dos Pais começou com o comércio fechado em Belo Horizonte. Contrariando as expectativas do setor, a Prefeitura da capital anunciou protocolos para a reabertura de lojas, mas não há previsão de quando tudo volta a funcionar. A decisão foi criticada pela Câmara dos Dirigentes Logistas, que se queixa de não estar sendo ouvida pela administração municipal. Segundo a CDL, o prefeito Alexandre Calil deixou de abrir leitos hospitalares e de investir verbas enviadas pelo governo federal. A taxa de transmissão do coronavírus e a ocupação de leitos de UTI e de enfermaria são os critérios adotados pela Prefeitura para liberar ou não o funcionamento de setores da economia na cidade. A Prefeitura de Santana do Riacho, na Serra do Cipó, está com comércios e pousadas fechadas a partir desta segunda-feira. A decisão foi tomada depois que a cidade passou de zero para nove casos de coronavírus em menos de uma semana. O decreto publicado neste domingo também proíbe a realização de cultos, missas e qualquer aglomeração com mais de cinco pessoas. Bares e restaurantes só podem atender por delivery. E nos finais de semana, apenas postos de combustível e farmácias estão autorizados a funcionar. As medidas valem até o dia 20 de agosto. Na manhã desta segunda-feira, depois de quatro meses sem operar voos internacionais, o aeroporto internacional de Confins recebeu uma aeronave vinda de Portugal. A empresa TAP, que antes da pandemia tinha voos diários, passa a operar no terminal duas vezes por semana. A recomendação da BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, é de que os passageiros cheguem ao embarque internacional com antecedência, para evitar filas e aglomerações. A CEMIG reabriu a partir desta segunda-feira as agências nas cidades que aderiram ao Minas Consciente e que estão na fase de onda verde do programa do governo. No site da companhia está a lista dos municípios que voltam a ter atendimento presencial, mas atenção, só será atendido quem tiver agendado com antecedência. Isso é para evitar aglomerações. O agendamento também deve ser feito no site. E vale lembrar que vários serviços podem ser realizados nos canais digitais, o que é sempre mais seguro. A unidade de coleta da EMOMINAS no shopping e estação em BH voltou a funcionar. O horário de atendimento aos doadores de sangue será de segunda a sexta-feira, de oito da manhã às seis e meia da noite. Para evitar aglomerações e atender com total segurança, a Fundação orienta que as doações devem ser agendadas no site do governo ou no aplicativo MG. Se cuide e uma ótima semana para todos!